O que é o Jorginho? O que é o Jorginho? O que é o Jorginho? O Jorginho? O Jorginho? Olha aí galera, olha a mansão do seu filhote. Cheirou onda, Jorginho, cara. Isso aqui é produção sua, não é isso? Boa. Caraca. Camelote até a alma, filho. Aqui é a monstra também, Jorginho? É, aqui é a filha do Dom, do RBK. É, tem cachorra sangrando aí, ó. Tá pegando. Essa daqui a gente tá cruzando. E a daqui tá entrando, essa daqui vai... Tem até uma gotinha ali. A gente tinha que lhe deu? É. A da Tri, tá? A da Tri. Como é que ela tem? Ela é filha de quem, ela? Ela é filha do... Marreta Brabus, não é? Marreta. Onde é que tem Marreta? Cachorro... Marreta, cachorro de São Paulo. É de São Paulo. Eu sei o que é. Acho que é Brabu Vui, sei lá. Cachorro maneiro mesmo. Galera, eu gostaria de elogiar aqui o espaço do Jorginho, cara. Olha que espação maneiro, cara. Antes que a galera do Mimimi fale, ah, mas tem três, quatro cachorros. Pô, cara, mas um espaço desse... É macho? É sério. É sério. É sério. Tudo oito meses, nove meses, por aí. Caraca, que bacana, cara. Só pintura. Acho que tem nove, nove... Não, dez. Vai fazer dez de boa. Tem nove, nove ou o outro. Caraca, maneiro, maneiro. Que é uma... Essa daqui no caso é F2. A mãe dela é F1. Ah, ela é F1. E Samuel lá pro duro pro duro. Aí jogou na o touro e deu ela ali. Pô, ficou bem pitch. Bem pitch mesmo. Bem pitch. Mas ela tá abrindo. Tá. Percebeu? Ela não vinha, né? Ela tava muito fina. Ela tava muito... É, tem cães que tem o sangue mais tardio, né? Agora ela mais parece. Tu vê que a cernelha dela tá com... Olha o monstrão aí que a gente... Cara, parece tão zoológico aqui, velho. Olha os leões. A hora que bota comida, ele vai cobrar. Essa aqui que é a fêmea braba? É a fêmea. É a fêmea. Rapaz, eu vou te parar que essa fêmea tem estrutura de macho, cara. É a mãe dele. Caramba. É. E a gente tá jogando nele. Tá repetindo, tá? Imagina. Nossa. Imbride nela. Imbrideou ela. Olha a pata dela, Fernanda. É. É isso, velho. É ela com a filha dele que a gente jogou. A irmã dinhada dele que a gente jogou no Big, pô. Caramba. Pra produzir os filhotes que eu vou mostrar pra vocês. Nossa senhora. A filha dele, a irmã dinhada dele, né? É isso, velho. Que isso. Cê tá louco, pô. É essa dela. Aí aqui é a Sakura. Tigrado. Tigrado. É. Mastífico, tá vendo? Arralhado. É bonita também, cara. É. Mas igual aquela ali, grandona ali. Ah, diferente, né? É. É da lei de sangue. É. A pessoa fala que é da Europa. Essa daí, mais americana. Ah, sim. Mais leve, mais... É legal, né, cara? Que eles são grandões, mas eles têm um caminhar, uma desenvoltura bem bacana. A Hila. A Hila aí. A Hila. A Hila é a produção lá do Renato, né? Não. Pode entrar. Pode entrar. Dá licença. Aí, galera. A Hila. Eu sou o Zerbini. Ah, não, é. A Hila, na verdade, a produção do Renato é o Apollo, né? Aham, é. Uhum. 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 Caraca, meu irmão. Acelerada, filho. A traseira dela. Caraca, meu irmão. A melhor traseira do canil. Ele intitulou. Intitulou? É. Muito boa. É, muito boa. Muito boa. Um drive fora. É. Um... Drive excelente. Agora tira. Vira aí, velho. Pode levantar ela e tirar. Tira, tira. Nossa, nossa. Botaram meio que rosnando, já? Não, não, não. Não, porque tem cachorro que é ciumento, né? Pegou, pegou. Pegou, pegou. Põe no reflexo, né? Ô, Fernando. Fernando. Levanta no ombro. Levanta no ombro, Fernando. Levanta ela. Levanta ela, Fernando. Ajeitar mordida, viu? Ajeitar mordida. Ó. Ajeitar mordida. Ó. Calma. Ela vai ajeitar, tu puxa. Agora ela deve estar malanda. Levanta ela aí, Fernando. Levanta ela. Levanta ela. Levanta ela. Levanta ela. Olha lá, galera. Caraca, irado, cara. Curtir a cadeira. Ajeitar mordida. Três e meio por dez aí. Três e meio por dez, galera. Ó. A gente não pensava em criar bunny, criar monstras. Ficou muito exagerado. Ficou. Mas se você veja os filhotes aqui com a mãe, elas ficam até perdidos. É muito grande, né? Fica frio, fica isso. Fica até ruim. Fica até ruim pra filhotes. É verdade. Um espaço muito grande. Aí eu fiz outras ali, pequenas. É, mas aí a gente pode levantar um murinho aqui, ó. Pra fazer tipo um... Um abrigozinho pra ela e pros filhotes. Um abrigo. É, é. É, é. É, porque aí aqui vira tipo uma área de lazer deles, né? E daqui pra cá tu faz... Pode pegar, né? Bota um botãozinho ali, ó. Isso. Isso aí. Isso aí. Aí aqui vai ser como se fosse uma área de lazer. É, pô. Quando tiver... A fechada de cima. Precisa não lá. É aqui. Não, pô. Aqui já tá protegido. Não quer ver se o filhote tá ficando sereno, né? É, pra não ficar no sereno escoito. Não todas. Talvez algumas. As duas. É. Aí, galera. A nova aquisição do Jorginho, ó. Deixa ela aí pra lá. Traseiruda também ela, hein? É. É. Aí, galera. Tá com quanto tempo ela? Tá com um ano. Um aninho. Já teve nem nada, não? Vai ter? É. Aí, galera. Foi o primeiro dos filhos. Filhote tudo. Tudo bem, né? Filhote que o Renato Zinho tá vendendo lá. Aconteceu comigo lá, cara. Ah, foi cruzando camuflado, não foi? Foi isso. Cruzando camuflado. Cara, cachorra linda, velho. Ela tem uma cor muito maneira. Rapaz. Ó. Eu tô pensando em jogar ela no Argos. Fazer um bicho no Argos. Já teve um bicho no Argos? Já. O Alex fez lá. É? Filha dele mesmo? É. Só que eu não sei se chegou a vingar o Argos. O Alex andou perdendo uns filhotes lá, infelizmente. Vai jogar ela no Argos pra... É. Seria uma cruza legal, cara. Se quiser também, Baluzão tá lá também. Pô, tu vai gostar, velho. Ah, e o bicho tem osso pra dedéu, filho. É. É. Eita, coisa linda. Pô, acho que tu vai gostar do Baluz. Você viu o Baluz vai gostar. Não, essa. A gente falou que eu gosto de cachorro branco. O... O que vocês falaram... É. O Renato passou as duas, a Rila e ela. Que lá tem pra cacete, uma doideira lá. Tem problema pro vizinho. Putz. A gente teve que desfazer as duas. E são chatas com outros dogues, com fêmeas. Ah, é? É. Essa daqui não aceita o filhote. Se eu soltar ali com aqueles balizinhos, ela fica de boa. Agora já, mãe. Não tem como não. Quer matar, né? Cara, foi essa tua cachorra que tava perdida esse dia aí? Não. Postaram uma foto de um cachorro igualzinho ela, perdido na rua? Ah, não. Eu falei assim. Pô, não. Porque de vez enquanto tu faz um vídeo meio... Meio exótico. Caraca, lindona. Vou até te mostrar a foto do cachorro aqui. O cachorro parece com ela. O cachorro vem pra cá, velho. Não perturba, não faz nada. Né, Deus? Exato. Não faz nada. Engraçado, né? Eu acho que o cachorro... Eu já tirei esse problema lá. Eu acho que eles conversam. Acho que o cachorro, se conversa, eu vou passar aqui. É, é. Aqui não tem bagunça não. Aqui o ritmo é diferente. Ai, galera. Estamos mostrando aqui a estrutura do Jorginho, ó. Cara. Ai, eu tenho pique zoológico aqui, né? Ai, galera. Estrutura fantástica. A gente vai só cimentar, né, meu? É, né, meu? A gente vai só cimentar. Aqui a gente vai só cimentar, velho. Só os filhotes. Os filhotes do tamanho que é o mufazinho ali, os outros. A gente desce aqui pra eles poderem brincar. Entendeu? Pra ter um espaço e tal. Aí a gente vai só cimentar. As outras três vão... Pique zoológico. Você usa uma das baia de tamanho de baia? Não, é. Será que é o dobro daquelas ali? Será que é 7 por 10, pô? Aqui lá vocês acharam um grande, 3 metros, né? Esse aqui é o dobro, né? Aqui é o dobro, 7 por 10. Caraca, você é louco. Aqui é o dobro da RBK, que não deu certo. Essa é a Sol, né? Com DPK. Com DPK, isso, é. O camuque que ficou lá, ficou lá, morreu tudo. Porra, infelizmente, né? Já foi o maniado que pulou a Mastia e Spagarão. Clóx, que nasceram mortos. Tudo a cor do Mastique. Tudo... Buxim. Entendeu? Tudo vermelhinho. Não deu certo, né? Essa tigradona aí. Essa daqui tá vendida. Que enorme. Que enorme. Eu não consigo pegar e a gente tá ligando. Vamos, filho. É porque... Que esse negócio... Esse negócio aí que a gente vem passando, né? Tá difícil o transporte, né? Aí... Ah, ele ficou porque ele ia se mudar. E acabou que enrolou. Aí... Ele... Banca a ração dela e deixou ela aqui, entendeu? Ah, sim. Deixou igual. Oh, 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 oh! Essa daqui, o sangue dela é muito fechado. Então acho que por isso não deu. Ah, é. É sangue fechado, né? Aí eu acho que puxou mais ela, entendeu? O canil dela já vem de fechamento de sangue. Aí concentrou muito no machismo. É. É. O canil do meu amigo Márcio, lá de Ponta Grossa. Só fecha sangue... Olha que coisa bonita. Os cachorros tudo... Vamos pular pra cá. Ele tá vazinho. Aqui fica no quartinho pra guardar ferramenta. Não entra não. Não entra não. Não entra não. Não entra não. Ah, é o chão. Pode abrir, então. O chão feita agora. Vou guardar ali. Vou guardar ração, né? Desinfetante. Ah, pra limpeza. Só de usar o chubito. Só galão, né? Galão, é. Isso aqui. Vamos guardar aqui ferramenta, paz. Isso aí. Isso aí. Vou colocar aqui. Eu não tô comendo tudo isso aqui. Olha as máquinas, né? Vamos guardar ali. Aqui é a bisteca. Cara, adorei, cara. Formato de crânio. Cabeça muito linda, né? Gostei. Adorei esse macete marcado. A gente vendeu também. O mesmo lugar do Berzilinha. Oh. Vai lá pro Souza. Caraca, o rapar lá vai fazer sucesso lá, cara. Meu irmão. É muito lindo. Feitoral. Blue. Top. E ela parece ser tipo um trigoche. Olha a bochecha dela mais clara. Não sei se no vídeo aí vocês conseguem ver, galera. É verdade mesmo. Nunca tinha reparado. É, ó. A bochecha dela é mais clara do que ela. Tem. É tipo um trigoche ali. Cadela muito grossa. Acabou de ter minhado agora. Mas ainda assim tá uma máquina. Vem tudo azul. Aí deu uma caidinha. Mas... Após a saneada aqui... Veio tudo azul. Saneada. Veio lila aqui azul. Ah, veio lila aqui também? Pô, legal. Acredito que a gente perdeu a saneada toda. Olha a postura. Olha a postura, Jorginho. Caraca, meu irmão. Cadelaço. Adorei essa cachorra. Vamos começar bem, né? É, vai. Rapaz, a gente já captou um... Chocadeira, né? Chocadeira, erramos na temperatura aqui. Uh... Caramba, que infelicidade. Mole nossa. Essa daí é... O Big também estuprou, né? Hehehehe. Já matou o golpe com a amostra. É. É, a sorte que deu tempo da gente correr pra cesárea e... Olha. Conseguimos salvar, velho. Que linda, cara. Olha a gente. Perdeu tudo? Perdeu. Putz. Então... Maneirá essa cadela. Esse cadelinho tá sobeu, velho. Três vezes que a gente tenta tirar aquilo lá dentro. Primeiro com a água, não pegou. Segundo com a póla, não pegou. E essa terceira com o Big pega e... Pô. Agarrou. Que até na cesárea foi difícil. Muito grande filhote. Tava no canal agarrado ali, metade pra fora, metade pra dentro. Que não passava. Nossa, aconteceu isso comigo com a cadela lá no balu lá. Mandou um... Big tá no cesárea. Mandou um rinoceronte lá. Desenho muito bonito, né? Pô, perfeita cachorra. Bem top sozinha, né? Bem, bem marcada. É, é. Marquinha, levinha. Bem, bem marcada. A cadela é de 30kg, né? Mas bem marcada. Bem, bem... Bezelinho que a gente fazia lá fora, né? Olha o monstro. O balu deita assim mesmo, cara. Um gorila, né? Um gorila. Olha, galera. Gorila. Ele eu solto junto com o Bezelinho, pô. Tá muito monstro, cara. Parabéns aí pelo trabalho. A gente tá cruzando aí. Tá no Big. Top sozinha também. Essa é aquela do Euler? Isso. Da parceira do Euler. Isso aí. Ele com o Felipe, né? É. Tem um desenho maneiro também, ela. É, é igual a Masha. É, é. É a mesma pegada. É bem... Belezinha. E no Big eu acho que vai dar bom, né? Bem mais na pegada do Masha. Eu gosto muito da Barbie, né? A Masha lá. Cara! Ela que põe no... Um lotezinho puro na cabeça dela. Barbie! Oi, Barbie! Que coisa linda! Que doido! Essa eu curti também, hein? Que doido! Caraca, meu irmão! Ela que põe no Albus que saiu aquela máquina lá, cara. Caraca! Você é doido! E foi no... Quem? Foi no... O Chucky agora. Coisa linda demais, velho. Demais, demais, demais. É difícil tu ver fêmeas assim com esse formato. Tem que ter uma lembrada de um One, né? Um One. É, é. Imagina com a orelha cortada, velho. Nossa! Barbie! Só fazer um jejumzinho aí, né? Dá tempo! Oh, Chucky! Viu? Porque essa daqui que é a mãe do Galak, ó. É a Bullyzinha, né? A Bullyzinha é a mãe do Galak lá. Um branquinho que você falou. Coisa linda, velho! Ah, sim, sim! Pô! Coisa linda demais! Trincada! Trincada! É difícil você ver uma Bullyzinha assim atlético, né? A gente jogou ela agora no Tremila aqui. No Filho do Cowboy. Hum, aí dá bom! É interessante o que tu falou aqui, ó. A Bullyzinha ficou com bastante caída. O cachorro vira, não fica nem... É, desce! Que top! Foi maneiro esse caimento aí. Foi irado! Tudo tem um... A de lá, né? Tem uma casa. Não tô projetou essa porra toda aí. Não tô com peixe de portão. Pô, tirou uma, né? Aí ela... Foi a única porra de peixe que a gente ficou. A gente levou a mãe dela pra esse rapaz do Mato Grosso também. Ah, rapaz! O cara lá fez a sociedade... Fez a sociedade aí com o Jorginho, ó. Só levando tudo. A gente só ficou com ela. A gente ia parar com o Bully. Mas a gente vai continuar com o pobre. Ah, legal, legal. Muito maneirinho. Curti, curti. E o que animou é que ela é muito boa mãe, né? Aham. Criou um novo filho sozinho. Pô, aí... Caraca! Filho do Big Block? Acabou de operar. É o mesmo sangue do Big Block. Perou onde a tua orelha? Não, é que... Tu falou que ele é irmão daquele cachorro lá do rio, Baruki. Então, Baruki é filho do Big Block. Não, não. Não, não. Um dessa porra aí. Um Black com peito branco. Isso. Baruki é um Black. Ele tem outro lá que é filho do Big Block. Que é um creme. Carina, né? Ah, o preto não é filho do Big Block, não? Não, não. Ah, eu pensava que era. É irmão de nada esse daí. É irmão de nada esse daí. É irmão de nada esse daí. O mesmo fenótipo do filhote que eu tenho lá, Armageddon. Tricolor também. Se precisar, a gente também... Como tu falou, né? Pode usar lá também. Esperamos um ano a carreira dele. O Armageddon, ele tá com... Fez 11. Fez 11 meses. É, tem que ver. 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 Não, Armageddon. Mesma pegada de fenótipo. Ué? Maluco? Que isso, cara? Você não é fêmea? Caraca, velho. Olha isso. Você é uma fêmea? Não, não vamos pular a etapa não. Daqui a pouco chega você. É. É. Ah, essa daí que é irmã do... 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 Do Aslan. Do Aslan, da área. Meu irmão. Vou te falar. Estou com o filho do Aslan lá em casa lá. Ah, é? Pegou? Peguei. Aslan com... Aslan com a filha do Berzila Embride. Ela é filha da Flozila. Criação da Rafa 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 Rafa. Eu não estou interessado no sangue dela. É. Ih. Vai tirar só coisa boa daí. Aqui eu peguei... Meu sonho é jogar o balu numa cachorra assim. É filho do New Iron. Ela vai sair em máquina. Aham. New Iron. Eu... Eu peguei um filho dela também. Tri Choco. Que ela cruzou num Tri Lilac. Que é filho do Zeus. Conhece o Zeus que é filho do Berzila? Conheço. Conheço. Foi isso. Então... Ele... Ele... Ele inclusive... Ele é de um amigo meu do Lucas em parceria com um rapaz que eu esqueci do seu negócio. Do Akan lá. Isso. Isso. Isso aí. Então esse filhotinho que eu peguei, esse Tri Choco, é filho dela com esse cachorro de Lilac. Porra. Então assim... É New Iron com o Zeus de um lado. New Iron do outro. Acho que dá pra ser um Tri bem pesado. Claro. Digo eu. Vai trazer muita... E essa coisa maravilhosa aqui que eu fiquei apaixonado. Essa daqui que é a mãe do meu Merlezinho lá. Ela é filha do Berzila, ela. Isso. Filha do Berzila. Cadela do Tiago, Berzila. É... Tá indo no Berzirinha, ela. Ah, ela veio aqui só pra cruzar, né? Pra cruzar, é. Tá cruzar. É, tá cruzando. Muito linda essa cadela. Muito linda essa cadela, né? Que eu achei. Oh, que linda. Eu acho que é essa cadela. Ela, Lili Barber. É Berzila com... A mesma mãe daquela azul lá. É... Blue... Não. Como que é o nome dela mesmo? É Berzila com... Cuba? Cuba não. É Preta Gil? Não. Outra. Uh... Aí, galera. Mais um machifão gigante aí, ó. Um ano. Estou vendo o bicho. Caraca, meu irmão. Essa daqui que a gente... Aí já tem um negócio aí pra fazer uns trabalhinhos diferentes. Essa daqui que a gente pegou agora. Budog americano. Nem mostramos ainda. Adquiriu com quem? Nem postei no lugar nenhum. Primeira mão. É Pit Maniacas aí. Nem divulguei foto nada. Aí, primeira mão, hein, galera. Você tá mostrando o peso, tá? Foi. Isso aí que é um Budog americano, tá? Aí, galera. É de um canil. Os pais dela, né? É tudo criação lá da Bia, cara. Ah, sim. É tudo sunshine, né? É, sim. Olha essa frente. Meu irmão. É da Bia, né? Não. Ela não é da Bia, mas os pais dela são filhos do... São produção da Bia. É. É um canil que tem lá em Minas. Que a base do canil é toda da Bia, entendeu? Bia é parceiro dele lá. Caraca. Nossa, esse peitoral. Você é doido, cara. Você nem ajeitar cachorro, irmão. Caraca, tá maluco. Ela chegou aqui quando? É tu joga um seco numa cachorra dessa aí. Dois dias. Dois dias. Olha isso, Leila. Pessoal começa a mandar pra gente. Pessoal acha que a gente tem dinheiro pra tudo. Começa a mandar uma cadeira aqui, quer pegar e tal. A gente tá escondido, tá aparecendo aí. A pessoa fala que a gente é o SDI do... Os doigogues estão tudo... Ei, como que é que tem? Não sei. A gente chegou ontem. Aí. Acabou de adquirir, pô. Eu tenho muita vontade de tirar um maniado de voodôgue americano. Aí, também a gente já vai fazer... Segurar um voodôgue ali. Segurar um... De presença. Eu tenho vontade de ter um voodôgue americano e um casal de voodôgue americano. A gente trouxe pra casa com dois dias. Vamos lá. Aí, galera. Essa aqui é a mãezona aí dos F1zinhos aí do Jorginho que ele vai mostrar pra gente. F1zinhos gigantescos. Ó. Rapaz, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela muito grande? Ela é muito enfrentuosa. Saia. Saia. Ó. Você tá doido? Raiva embostando. Primeira mão aí, rapaz. É. Primeira mão, galera. Escondida, rapaz. Tava intocado aí, Jorginho. Tentei divulgar pelo menos as fotos. É. Jogou na última baia aqui pra ninguém ver, mas... A gente dos Pich Manico já invadiu, já era. Não tem jeito. Tem que ir do outro lado até assim, Jor. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vai, tigrado. Vem, tigrado. Aí, galera. Mais uma aí no zoológico do Jorginho. Vem, tigrado mais aberto. Eu juro por Deus que eu pensei que era Merle de longe. Vem, tigrado mais aberto. É, é. De longe esse eu pensei que era Merle, cara. Mas até... Antiga, viu? É, é. Cê tá doido. Vem, tigrado. 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 É, é. Vem, tigrado. Vem, tigrado. Vem, tigrado. Vem, tigrado. Show de bola. Show de bola, família. Aí, tô aí com o Jorginho aí. Chega aí, Jorginho. Mostrou uns filhotinhos próprios ali agora pra você ver. Vamos mostrar filhotado aí pra gente poder... Acabou o vídeo, não. Só gostar. É, não acabou não. Ainda tem mais coisa aí pra vocês, cara. Mostrar esses F1 aí. O que o Jorginho tá aprontando aqui no Monte do Soares. Vamos lá.